Olá, bom dia! Vacinação contra a Covid-19. Adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades devem ser imunizados, seguindo ordem de prioridades. Essa é agora a recomendação do Ministério da Saúde. No campo, o Brasil conseguiu elevar o valor da produção agrícola, segundo dados do IBGE. E veja ainda, na Semana da Mobilidade Urbana, governo lança uma campanha para incentivar o uso de transportes alternativos. Hoje é quinta-feira, 23 de setembro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Nós começamos essa edição falando de vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou que recomenda a imunização de adolescentes seguindo ordem de prioridades. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente agora é a repórter Ana Luíza Prazer. Oi, Ana, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a TV Brasil. Isso mesmo, a imunização de adolescentes deve começar aí, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, por grávidas, puérperas e também lactantes. Em seguida, adolescentes com deficiências permanentes e também com comorbidades. Logo depois desse público, a prioridade deve ser dos jovens de 12 a 17 anos que estão privados de liberdade. A vacinação de adolescentes menores de 16 anos havia sido suspensa no último dia, 16 de setembro, por uma medida cautelar para garantir a segurança na imunização. Uma das motivações foi uma notificação que uma adolescente de São Paulo teria morrido após ter reações adversas graves causadas pela vacina Pfizer. Essa hipótese, inclusive, já foi descartada pela Anvisa. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, explicou que a retomada dessa vacinação para esse grupo se deu depois de muita investigação. Vamos ouvir. O Ministério fez essa, de forma cautelar, suspendeu a imunização dos adolescentes sem comorbidade, passou uma semana investigando os caos, as causas que fizeram com que se adotasse essa estratégia de suspensão e após uma semana de estudo, entendeu-se sim que a gente pode retomar a vacinação desses adolescentes, priorizando os grupos que precisam, que têm uma imunidade mais deficitária. Então, essa é a conclusão do Ministério. Então, a partir de hoje, a imunização dos adolescentes volta a, enfim, a fazer parte aí das vacinas aqui do Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que foi aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU farão novos exames para a Covid-19 no fim de semana. Até lá, todos os eventos na agenda presidencial foram cancelados. A comitiva que acompanhou o presidente da República nessa visita à Organização das Nações Unidas também foi toda orientada a permanecer seguindo o Guia de Vigilância Epidemiológica, publicado desde abril deste ano. foram, então, orientados a permanecer em isolamento pelo período ali previsto. Essas pessoas permanecerão em isolamento e, no quinto dia útil, como foram apenas contactantes, ou seja, pessoas que entraram em contato com o ministro Marcelo Queiroga. No quinto dia útil, no quinto dia após o último contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste de PCR, RT-PCR. O presidente da República encontra-se no Palácio da Alvorada, assintomático, totalmente assintomático, e seguirá, então, essas orientações. Da carteira de trabalho digital, há solicitação de aposentadoria. Esse é o gov.br, que oferece atualmente 3 mil serviços públicos digitais e, na pandemia, facilitou a vida de muita gente. Pelo celular, Amanda acessa a plataforma gov.br. Ela já fez a carteira de motorista e de trabalho digitais e, a cada dia, descobre novos serviços. Com ele, eu também consigo acessar o ConnectSUS. Por exemplo, eu consigo verificar a minha carteirinha de vacinação. Tem me ajudado bastante. E em tempos de pandemia, o portal está sendo uma opção para os aposentados do INSS, que precisam realizar a prova de vida. Foi o caso do seu Tornelles. Sem necessidade de deslocamento, no conforto do meu lar, da minha parte, só tenho a recomendar a utilização do aplicativo. Está aprovado. Também é possível solicitar o seguro-desemprego, a aposentadoria, obter informações sobre o Enem, alistamento militar e até pedir o auxílio emergencial, que ajudou muitos brasileiros nos últimos meses. É fantástica essa ideia, que continue cada vez mais sendo aprimorado essas plataformas digitais. Navegando na plataforma, o cidadão encontra os serviços divididos por áreas, agricultura e pecuária, assistência social e muitas outras. Dos 4.500 serviços oferecidos pelo governo federal, mais de 3.000 já são digitais, 70% do total. Só na pandemia, 832 foram informatizados. Economia que supera os 3 bilhões de reais por ano, 2 bilhões e 300 milhões para a sociedade e 800 milhões para o governo federal. O GOV-BR é uma conquista do povo brasileiro. Um dos principais benefícios que o GOV-BR traz para o cidadão é concentrar todos os serviços em um só lugar. Esses serviços digitais contemplam aqueles que são mais necessitados e demandados pelos cidadãos. E a tecnologia vai ajudar a Polícia Rodoviária Federal a fiscalizar motoristas que dirigem sob efeito de drogas. Um equipamento em fase de testes pode detectar até oito tipos de entorpecente no organismo. O novo aparelho, semelhante ao bafômetro, analisa a saliva e pode detectar se o motorista usou algum tipo de droga até 48 horas após o consumo. O resultado é rápido e sai entre cinco e dez minutos. Eles são muito precisos, eles são diferentes entre si, mas eles todos são muito precisos, eles são capazes de aferir a substância exata. A capacitação de policiais rodoviários federais já começou, mas o drogômetro, como está sendo chamado, será mais um aliado para garantir a segurança nas estradas. Por enquanto, a ação é apenas educativa, o equipamento precisa ser regulamentado e até o fim do ano, a PRF vai testar em 10 mil motoristas voluntários. Fazemos um apelo aos motoristas para que, mais uma vez, contribua com a Polícia Rodoviária Federal e com a pesquisa em geral, sendo voluntário, fornecendo material. O governo vai investir R$ 2,5 milhões na implementação da tecnologia. O dinheiro para a compra virá da venda dos bens apreendidos de traficantes durante operações da polícia. Os recursos desses bens são utilizados por meio do fundo para pesquisas que consigam resolver os problemas que existem na política de drogas do país. Notícia do campo agora. O Brasil conseguiu elevar o valor da produção agrícola no ano passado, segundo o IBGE, 30% a mais que em 2019. A riqueza que vem do campo. Segundo o IBGE, o valor da produção agrícola no ano passado superou R$ 470 bilhões, um aumento de 30% em relação a 2019. Cereais, leguminosas e oleaginosas representaram quase 55% dessa produção, atingindo recordes de volume registrado pelo IBGE desde o começo da série histórica em 1974. Também cresceu a área plantada, com mais de 83 milhões de hectares dedicados a diferentes culturas, o que representa um crescimento de quase 3% na comparação com 2019. No ano que foi marcado pela pandemia da Covid-19, que trouxe como consequência aí uma crise econômica em escala global, o setor agropecuário acabou se destacando em 2020 como o setor de desempenho positivo na economia nacional. Economia, o resultado primário do governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, apresentou uma melhora em relação ao período anterior. Passou de um saldo negativo de R$ 155 bilhões para R$ 139 bilhões em 2021. O valor está no quarto relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério da Economia, que atribui o resultado ao aumento da receita com a retomada do crescimento econômico. A nova taxa básica de juros da economia é de 6,25% ao ano. A decisão foi tomada pelo Banco Central. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Ontem, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, decidiu aumentar a taxa Selic em um ponto, passando de 5,25 para 6,25. Na ata que sucedeu a decisão, a explicação para esse aumento foi a persistência da inflação e, especialmente, podemos citar o último índice de agosto, onde ele mostrou, justamente, uma inflação de 0,87, que foi a maior nos últimos 20 anos. Dessa forma, a inflação anualizada do IPCA, acumulada neste ano, está em 5,67 e, nos últimos 12 meses, em torno de 9,68%. O Banco Central também, por intermédio do COPOM, destaca que a economia está em crescimento e que, portanto, esse aumento da taxa de juros não afetará a retomada econômica. E, por outro lado, destaca a persistência da inflação em níveis muito superiores à meta do Ministério da Economia para este ano, o que fez com que o Banco Central não apenas aumentasse a taxa Selic, por intermédio do COPOM, mas ainda sinalizasse que esse aumento poderia se repetir nas próximas reuniões, já que as expectativas do mercado é que a taxa de juros este ano fique em torno de 8,25 a 8,5% até o final do ano. Da mesma forma, as expectativas para a inflação até dezembro são que o IPCA chegue a alguma coisa em torno de 8,5%. Essas são as informações que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Na Semana da Mobilidade Urbana, o governo debate soluções e incentiva o uso de transportes alternativos. O assunto fez parte do lançamento do selo Bicicleta Brasil. Desde 2017, Cláudio faz o trajeto de casa para o trabalho de bicicleta. No começo, não foi fácil. Ele teve de achar alternativas para enfrentar o trânsito de Brasília. O que me ajudou muito foi ampliar meu conhecimento sobre as possibilidades do uso urbano da bicicleta. Em especial, procurar vias mais calmas, trajetos alternativos. No Dia Mundial Sem Carro, governo e organizações sociais destacam os benefícios do deslocamento a pé, de bicicleta ou usando o transporte público. Benefícios ambientais, uma vez que você tem menos carros na rua, benefícios para a saúde, uma vez que se você não está em carro, em ônibus, você está menos susceptível a acidentes. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem 440 empreendimentos voltados para a mobilidade ativa, que dispensam o uso de motos e carros. Ao todo, os investimentos nesses projetos somam R$ 5,8 bilhões. Para marcar o Dia Mundial Sem Carro, o governo federal lançou o selo Bicicleta Brasil, que vai certificar empresas e órgãos públicos que adotarem medidas que estimulem o transporte cicloviário. O objetivo principal dele é que a gente consiga estimular a infraestrutura cicloviária, a destinação de recursos financeiros ao transporte cicloviário, a implantação das ciclofazes, ciclovias, vias compartilhadas, com a sinalização, que é importantíssima, já foi destacada na fala da Senatran. Foi para enfrentar o luto que Renata se engajou de vez no trabalho da ONG Rodas da Paz, de Brasília, que promove o uso da bicicleta. O filho dela morreu em outubro de 2017, em um acidente de trânsito, enquanto pedalava. A bicicleta é o transporte do futuro. A pandemia veio provar isso. Muitos países aproveitaram um momento para investir em mobilidade cicloviária. E estão mudando, inclusive, questões de trânsito em cidades grandes como Paris, Nova York. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui. Ótima quinta-feira para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto